Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje o vídeo vai ser de presentes criativos para o dia dos namorados e eu vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui para dar para o meu amorido, né? Então eu fiz uma caixinha para ele colocar os jogos dele, videogame, que ele gosta muito de jogar então eu fiz uma caixinha, um porta CD de gamer ou um porta mais ou menos isso, tá gente? Olha para vocês verem como que vai ficar essa caixinha. Viram que belezinha? Então a gente deixa o joinha, se inscreva no meu canal, me sigam nas redes sociais que vai estar aqui embaixo e bora conferir esse vídeo comigo que está muito legal, gente, bora lá! Então a gente vai fazer aqui uma caixa para mim estar colocando os jogos do meu marido, que ele deixa tudo jogado então a gente vai fazer uma caixa para ele estar colocando. Então vai ser um presente criativo de outro namorado, tá? Que eu vou estar fazendo e aí a gente vai fazer a caixinha aqui para a gente ver como que vai ficar, tá? Eu vou usar uma caixinha assim, olha gente, que eu achei aqui, ela é assim, tá? Eu vou usar essa caixinha, então eu vou pegar a caixinha aqui, uma régua e eu vou fazer a medidinha aqui assim vou riscar com o lápis e aí e aí e aí e aí e aí e aí Olha, cortei, gente. Daí eu vou tirar essa parte aqui, que era a parte da tampa da caixinha que tinha ficado. Ficou assim a nossa caixinha. Olha pra vocês verem como ficou a caixinha. Ficou assim, tá? E essa caixinha a gente vai colocar os jogos assim. Depois eu vou arrumar melhor pra vocês verem como que vai ficar, tá? Então agora a gente vai pintar a caixinha assim. Pintei aqui, gente, olha. Pintei de vermelho, tá? Agora a gente vai vir com um EVA preto. E aí a gente vai pegar cola quente e vai fazer os recortes que a gente vai colar o EVA, tá? Então eu vou usar um palitinho assim, ó. Que é onde eu vou estar medindo. A gente vai começar a colar. Vou usar cola quente aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Então ficou assim, olha. A gente colocou o EVA aqui nessa parte, tá? E aqui ficou pintado. Agora a gente vai pôr EVA dentro dele inteirinho, tá? Aí agora com o EVA amarelo, eu vou fazer os moldes pra me pôr dentro da caixinha, tá? E aí 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 Então a gente vai recortar agora todos os excessos. Então ficou assim dentro da nossa caixinha, olha. E aí Agora ficou assim Agora a gente vai fazer o seguinte Agora a gente vai pegar o EVA preto. Eu vou pegar o controle aqui do meu marido aqui de casa, tá gente? E aí E eu vou colocar assim Pra mim tá medindo Com o palitinho A gente vai tá medindo aqui pra gente tá fazendo o recorte Ó Vou fazer mais uma aqui embaixo E aí eu vou recortar eles Eu vou usar agora, gente Essas tintas aqui Elas são tudo tintas Acre Puff, tá? Uma cinza, uma verde Essa daqui, gente Ela é uma beijinha e uma vermelha, tá? Então a gente vai fazer aqui A gente vai fazer aqui o coisa do controle, tá? A gente vai fazer aqui, tá? Ficou mais ou menos assim, gente Não ficou perfeito Porque não fica mesmo, né, gente? Porque eu fiz a olho, tá? O que vale a intenção E que fique bem legal aí a caixinha, tá bom? Então ficou assim os controles, tá, gente? Ficou assim E agora a gente vai pegar E vai colar com uma cola quente aqui nessa parte Olha aí, gente A gente vai recortar uma tirinha bem fininha, tá? Pra gente tá fazendo o acabamento da caixinha Dei a tirinha, gente, ó E agora a gente vai colar aqui na caixinha E agora a gente vai colar aqui na caixinha Nossa, a caixinha ficou assim Olha que bonitinha, gente Agora eu vou vir com a tinta Beijinha e a gente vai escrever aqui Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto